O nordeste baiano se destaca pela produção da pecuária, da agricultura, principalmente do eucalipto. A recuperação do trecho de 30 quilômetros da BA-223, que liga a cidade de Aporá ao entroncamento da BR-110, facilita o escoamento da produção e o deslocamento dos alunos de 15 localidades rurais. Todos esses alunos dessas comunidades são beneficiados pela estrada, porque embora a estrada não chegue até a casa desses alunos, mas eles se deslocam, venham a um ponto e com certeza pegam o ônibus que passará por essa estrada. Existe, de certa forma, a facilidade para você transportar o produto. Naquela vez você tinha o produto, mas ia para transportar. Agora melhorou muito, não tem nem comparação com a estrada antes. O trecho, por onde passam cerca de 300 veículos por dia, recebeu asfalto de boa qualidade e sinalização. O governo pretende recuperar os acessos de todos os municípios baianos até 2014. É a satisfação de estar podendo entregar mais uma obra que eu sei que vai dar mais conforto a vocês. E a gente está com um mapa de muitas estradas. Se Deus quiser, a gente já está ultrapassando 6 mil quilômetros de estrada. E se tudo correr bem, eu creio que a gente ultrapassa os 10 mil quilômetros de estrada em oito anos de governo. E a gente está com um mapa de estrada.